Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. Foi realizada nesta semana a sessão plenária Mirim do Estudante na Câmara Municipal. A sessão solene contou com a participação de nove vereadores mirins, que trouxeram seus pedidos de providências, pedidos de informações e indicações, além de propostas de projetos de lei para incentivar o comércio a contratar jovens aprendizes e a criação do Cine Câmara, que terá como objetivo a finalidade de ocupar o espaço do plenário para passar filmes voltados à educação e cultura. Durante as discussões, os jovens vereadores pediram que suas ideias sejam levadas adiante e que a sessão não seja apenas solene, mas que siga como sugestão para melhor aproveitamento.